Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos para mais um vídeo seguindo na nossa série de desenvolvimento de um jogo de terror, exatamente. A ideia é fazer um demo jogável pra vocês no final das contas, enquanto quer que isso aconteça, mas nós vamos devagarinho progredindo com isso daqui. Eu fiquei uma semana sem produzir vídeo, gente. Mas vamos tentar agora, eu acho que vai dar tudo certo. O que eu fiz então? Eu decidi que o próximo passo pra essa nossa jornada, ao invés de continuar fazendo outros conceitos, podia ser dar uma lembrada em coisas que tem a ver com 3D. Porque no final das contas tudo isso vai virar modelos 3D, né? Assets 3D que vão estar dentro do jogo. E gente, fazer um modelo 3D que tá bom o suficiente pra entrar no videogame, não é tão simples assim, né? Existem várias etapas dentro desse pipeline, dentro dessa linha de produção que precisam estar acontecendo. Tem retopologia no meio, tem rigging, tem uma arranca de coisa que tem que tá funcionando, né? E dessa vez, o que eu queria fazer? Eu queria, lógico, testar se os meus conceitos, que a gente já desenvolveu até aqui, funcionam bem em 3D, né? Será que isso daqui fica legal em 3D? Mas outra coisa também era que eu relembrasse, desse uma refrescada em todos esses processos. E principalmente, numa das coisas que eu ainda não sabia fazer muito bem dentro do Blender. Que é transferir informações de um modelo complexo, cheio de polígonos, pra uma versão com bem pouquinho polina, bem econômica, que roda bem em jogos, né? E pra transferir todos esses detalhes, essas informações, eu tenho que fazer um bake, né? Um bake, no caso, vai me dar uma textura 2D que eu vou aplicar em cima desse modelo mais simples. E aí eu vou ter toda a ilusão de complexidade, vincos e ranhuras e coisas que vão dar um efeito muito legal quando eu tiver luzes interessantes aparecendo. O outro projeto que eu fiz de jogo, que é o dos morangos, eu usei modelos low-poly, ou seja, com poucos polígonos, e hand-painted, ou seja, eu pintei tudo na mão. Então, todas as coisas de luz e sombra é tudo textura, né? Tudo pintado. Não teria como usar muitas iluminações ali pra fazer muita coisa. Mas, pra um jogo de terror, a gente precisa usar e abusar das luzes e sombra, do drama, das luzes coloridas, da escuridão, sabe? Dos detalhes, das texturas, sabe? Eu acho que isso vai fazer uma diferença muito significativa nesse projeto. E eu falei, certo, eu tenho que realmente ir a fundo aqui. Então, eu fiz vários testes, pesquisei várias coisas, fui e voltei, errei. Dei muita volta nesse processo, mas vocês vão ver ele de uma forma bem organizada. E é isso que a gente vai acompanhar logo depois da vinheta. Como que eu fiz a cabeça 3D do Açaíno? E, se deu certo, você vai me dizer aí nos comentários. Então, pessoal, pra criar a cabeça do Açaíno, eu abri aí um modelo bem básico de um cilindro no Blender, que é o programa que eu vou utilizar de cabo a rabo pra fazer todos os assets 3D desse jogo, né? Que é um programa, um software gratuito. Aí, se você não conhece ainda, dá uma conferida no meu site também, no brushrush.com.br, porque tem dois cursos de Blender bem legais lá, que eu fiz em parceria com o Sebastian Cavazzoli. Material muito bom. Eu sempre tô usando o próprio conteúdo do Sebastian também como referência pra eu ir lá e voltar numa aula que tem alguma coisa que eu perdi, né? E uma das coisas muito legais que o Sebastian fala, né, principalmente no curso de modelagem em Blender, é justamente sobre essa ideia de criar sólidos primitivos, como essas esferas e cilindros, e usar isso de base pra esculpir por cima com pincéis, né, e outras ferramentas que são mais orgânicas, menos engessadas, né? Então, você pode ver aí que eu peguei esses objetos bem básicos e usei de estrutura pra começar a suavizar essas transições e criar os detalhes no rosto do açaíno. É isso aí que você tá vendo aí. E, gente, foi uma batalha eu reconfigurar tudo, reencontrar os meus atalhos, porque tem uma coisa, né? O que que acontece? Eu tô usando hoje uma Wacom One, que é uma mesinha que tem uma caneta que tem apenas dois botões nela, né? Tem a ponta da caneta e um botão aqui em cima. E o que acontece? O jeito que eu tô acostumado a utilizar o Blender usa muito o clique com o botão direito, o clique com o botão do meio e o clique com o botão esquerdo, né? Então, eu uso três botões. E aqui eu só tenho dois, então isso deu uma chacoalhada no jeito que eu tava fazendo as coisas. Então, especialmente nesse começo, eu ainda tô reaprendendo a como girar a tela e pegar aquela velocidade, né? Nossa, gente, como isso pra mim é importante, né? Eu tenho resultados bons quando eu consigo fluir naquele processo. E pra fluir, né? E não engasgar durante o processo, eu tenho que ter aquela familiaridade com a ferramenta quando fica automático, né? E até isso acontecer, demora um pouco. E não tem jeito. Tem que praticar, certo? Então, fazia muito tempo que eu não mexia no Blender pra fazer escultura nesse processo. E pra isso, eu prefiro usar a caneta do que o mouse, né? Quando é uma escultura mais ponto a ponto, que nem aquela parte do início, dá pra usar o mouse tranquilo. Então, também foi uma jornada pra mim de... Nossa, qual tela que eu vou usar? Pra colocar o quê? Quantas coisas eu preciso? Foi um processo de muito aprendizado. Eu aprendi muito fazendo essa cabecinha de novo. E reestruturei algumas coisas dentro desse meu processo. E eu preciso ser muito estruturado, gente. Porque vai ter muita coisa pra desenvolver mais pra frente. E eu quero fazer todas elas também com muita atenção, certo? Então, meu primeiro objetivo, gente, foi usar essas ferramentas de modelagem mais orgânicas dentro do Blender, né? Que era algo que eu só conseguia fazer no ZBrush há um tempo atrás. Mas agora o Blender tá cheio de ferramentas novas e continua vindo com novas ferramentas pra fazer esses processos cada vez melhor, né? Então, eu fui aí criando, modelando, verificando, puxando, mexendo, fazendo tudo que dava pra esse rostinho de bebê horroroso dessa garrafinha ficar legal. Isso me lembrou muito a primeira cabeça 3D que deu origem a todo esse processo aqui, gente. Que foi aquela cabecinha do dolinho do mal, né? Que eu fiz em 2019, se eu não me engano, né? Então, isso daqui que eu tô fazendo hoje é dando continuidade a uma ideia muito antiga, né? Muito antiga, digo, tem alguns anos já que eu tô querendo fazer isso. E é muito engraçado ver como, às vezes, a gente tem que passar por muita coisa pra estar no lugar que a gente realmente vai conseguir fazer algo bem maneiro como ideia, né? Então, eu acho que hoje eu tenho muito mais condição pra fazer algo bem maneiro com aquela brincadeira original. E eu espero que vocês consigam acompanhar tudo isso daí junto comigo também aqui no canal. Refazendo, revendo, mexendo nesse rostinho, né? A parte mais importante foi conseguir chegar num rosto que eu realmente gostasse aí nessa parte do 3D e que fosse muito fiel ao meu conceito 2D. Eu queria realmente estar muito próximo do desenho que eu fiz. Então, aonde os olhos começam, a curva que eles obedecem, né? Tudo isso eu queria que ficasse muito, muito, muito acertado. E foi aí que eu consegui começar a colocar as primeiras fontes de iluminação e partir pra pintar algumas texturas. Ainda nesse momento, vocês podem ver, né? Talvez vocês possam ver, que é um modelo muito denso, muito cheio de polígonos e que não tem uma topologia boa pra aplicar texturas de verdade. Então, tudo isso, as cores que eu tô fazendo aí, é só um teste, um pré-planejamento pra ver como é que fica tudo junto no final, certo? Então, todo esse modelo aí, nesse momento, ele é um modelo provisório. Essas luzes, iluminações e cores, provisório. Mas eu olhei e falei, acho que tá funcionando. Acho que tá dando, tá dando pra dar um medo aqui, certo? Então, eu fui testando, brincando também, ver quais são os padrões de iluminação que valorizam esse rostinho, como é que isso funciona. Eu gostei dessas luzes que entrecortam ali o rosto dele, né? Também brinquei ali também com os materiais pra ver como é que fica o brilho. E entrei na próxima etapa, a desgraçada retopologia. Então, você pode ver aí que eu tô criando, por cima desse modelo complexo, uma malha 3D com menos polígonos, muito mais bem localizados e organizados ali, né? Mas, lógico, topologia é uma área muito difícil, no sentido de que ela é muito técnica, né? Então, dependendo da função e daquilo que você vai fazer, um certo tipo de padrão é melhor ou pior pra cada coisa, né? Aqui, eu tentei fazer um modelo que, se eu precisasse mais na frente, animar um pouquinho, as deformações não seriam tão esquisitas, né? Eu tentei fazer isso com esse modelo. Então, que ele deformasse de alguma forma legal. Mas, essa cabeça é pra ser uma cabeçola de plástico, então, eu tô até fazendo, talvez, eu tô pensando um pouco mais do que eu deveria nessa etapa aí. Mas eu falei, não, vamos lá, eu tenho que pegar o jeito de retopologia de novo, né? Como é que eu uso ali os meus modificadores pra me ajudar nesse processo. Ainda foi bem na unha, né? Hoje em dia, tem diversos softwares paralelos, né? Tem outros programas que tem ferramentas mais especializadas pra retopologia. E não é incomum, gente, vocês verem estúdios ou profissionais mesmo, independentes, que usam um monte de programas pra desenvolver o mesmo modelo 3D, né? Um programa só pra texturizar, um programa só pra retopologia, um programa só pra tirar ali aqueles renders finais, né? Então, é muito comum que você vai ver esse processo todo segmentado. O problema é que aprender vários programas é meio chato. E eu falei, eu quero ver o que eu consigo desenvolver direto no Blender aqui, né? Que já é gratuito também. Então, eu fui desenvolvendo isso daí e fui avançando com essa minha retopologia, recriando ali todas as formas pra ter o mínimo de uma situação aí. Galera, agora com essa retopologia quase pronta, o que eu posso fazer? Pegar aquela escultura original, adicionar outros detalhes, né? Colocar ali pequenas ranhuras e coisinhas, né? Eu posso dar detalhes novos e transferir essa informação pra esse modelo mais simples, né? Esse vai ser o bake do mapa normal, né? O mapa normal vai indicar essas pequenas mudanças ali de luz e sombra que vão estar funcionando no modelo meio que nessa grande ilusão, né? Porque não tem, de fato, aquela informação. A complexidade desse modelo tá nessa daí. Eu acho que em questão de número de polígonos, eu acho que tá tudo certo, né? Pra ser um dos personagens principais pra um jogo que é pra rodar a princípio em computador também, né? Eu acho que tá funcionando, aí eu adicionei mais subdivisões, eu deixei ele mais complexo e foi em cima disso que eu comecei a testar essas ferramentas de escultura também de novo do Blender e fazer pequenas ranhuras e risquinhos e coisinhos e negócios e trequinhos pra ver como é que ficava e se funcionava dentro do meu modelo, né? Uma coisa que eu queria muito é que os olhos desse boneco tivessem esses erros, esses, né, esses, esses defeitos, assim, que mostrassem que isso não é um olho vivo, né? Não é um boneco cartum vivo, mas sim uma superfície plástica, uma superfície artificial cheio dessas coisas, né? E, gente, são esses pequenos listrinhas, rastrinhos e coisinhas que dão esse charme, né? Uma coisa que vocês podem reparar é que as costas do meu boneco não estão muito detalhadas porque eu tava mais interessado justamente em descobrir de novo essas ferramentas e fazer um bom trabalho ali. Eu sei que hoje é muito simples pra mim alterar alguma dessas coisas, recriar alguns detalhes, refazer o mapa de normal e continuar com as outras coisas funcionando, certo? Então eu tô conseguindo também fazer um processo menos destrutivo nesse sentido. Uma alteração que você pode ver aí na modelagem é que agora eu tô... Ele tá com o rostinho um pouco mais inchado, né? Eu acho que isso tá mais fiel com a referência ali do nosso conceito. Então eu dei uma alteradinha nisso. Mas agora sim, ó, eu tô pintando os olhos e a textura na forma final que é pra ser no nosso modelo aqui do jogo, né? Então eu já tô assim, ai meu Deus. Então é um momento que foi muito legal pra mim poder avançar pra essa etapa. E aí, gente, vocês já estão vendo como que aqueles detalhes mais finos, o mapa de normal, fica com aquele mapa que é o mapa de roughness, né? Você tem como pintar com branco e preto o quão brilhoso ou seco fica parte daquele modelo 3D, certo? E aí deu pra dar aqueles efeitos ali. Já deu pra dar um gostinho de como é que isso daqui vai ficar no final. Faltou fazer os detalhes desse chapéuzinho e também da gola dele, que são as duas últimas etapas do processo que eu fiz. E aqui eu fiz aquela mesma coisa. Fiz um modelo low poly, dupliquei ele, né? Deixei ele mais complexo e trabalhei esses detalhes de coisinhas bonitinhas e tal. E é isso que eu transformei também no mapa e apliquei ali. Fiz o tal do bake, certo? Então eu tô muito feliz que eu consegui resolver esse problema procedural de uma forma tranquila, assim, porque tava muito chato na minha cabeça fazer tudo isso. Era sempre um grande impeditivo pra mim pra tentar fazer modelos 3D que dessem pra criar iluminações mais interessantes, que nem essa daí que você tá vendo, justamente porque esse processo era meio confuso pra mim, mas agora tá bem mais simples, né? Fiz algumas alterações no modelo 3D que eu fiz para os dentinhos dele ali, né? Que é um em cima e um embaixo. E fiz o mesmo processo. Dupliquei, fiz detalhes mais finos, transformei em um mapa pra versão low poly daquilo e criei uma textura com cores ali também, né? Tentando reaproveitar alguns mapas juntos e tudo mais pra não ter tantos arquivos assim no final das contas. Uma próxima etapa seria justamente fazer o resto do corpo dele, talvez segmentado também, porque eu tenho algumas ideias que vai fazer sentido ter ele em partes separadas, né? E depois, fazer algumas animações básicas, entender mais desse personagem e ter isso daí como um ponto de partida pra desenvolver outras etapas, né? Por enquanto, eu acho que a gente tá conseguindo avançar bem e eu vou... provavelmente eu vou segurar agora, né? A parte do 3D, eu vou dar uma segurada, não vou continuar desenvolvendo ou personagem ou outras coisas em 3D agora. Eu vou voltar pros conceitos e continuar com a certeza, com uma firmeza que eu acho que esse personagem tá ficando legal, que ele tá funcionando e que eu sei dos procedimentos pra chegar num resultado 3D bonito pra gente fazer uma demo jogável pra vocês, assim, realmente suculenta. Eu quero que vocês aproveitem muito essa brincadeira aí que a gente tá fazendo. Então, gente, quero mostrar pra vocês como ficou aqui, então, o 360. 360, a rotação aqui desse nosso personagem em dois padrões de iluminação. Aqui tá o nosso 360, a rotação vagarosa do nosso modelo 3D do Açaíno. Você pode ver que as costas não tem grandes detalhes, grandes texturas, né? Mas a parte da frente do rosto, eu dei essa trabalhada pra entender essa diferença de brilhosidade, né? Essas gotas e coisas assim acontecendo. E aqui com uma iluminação um pouquinho diferente, né? Sem aquela luz vermelha de baixo, mas também pra você conseguir observar aí como esses detalhes estão rolando, né? Eu tô muito feliz que deu pra chegar nesse nível de qualidade aqui nesse começo, né? Eu acho que tamo num caminho muito bom. Espero que você tenha gostado aqui da cara do Açaíno. E fica com um pequeno teste que eu desenvolvi aí, então. Eu botei um pouquinho de som, um pouquinho de música e dá uma olhada pra ver se ele tá maneirinho. Espero que eu não tenha te assustado, mas, gente, esse é o nosso resultado aqui até o momento. Eu tô muito doido pra continuar avançando com esse projeto. No próximo vídeo, a gente volta pra nossa prancha e a gente tem que criar ambientes, outros personagens e muita coisa pra gente começar a realmente botar a mão na massa e ter esse demo jogável aí o quanto antes, ok? Então, gente, muito obrigado. Se você gosta desse projeto aqui, se você quer acompanhar mais coisas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo e me siga também nas outras redes sociais porque eu soltei vários spoilers aí disso lá no meu Instagram e no meu Twitter, certo? Então, é isso daí, gente. Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou! A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.